Foram prorrogadas as inscrições para produtores rurais interessados em participar da feira Sabores do Paraná. Vamos voltar a conversar com o repórter Beatriz Pozo Bom, que tem todos os detalhes, né Bia? Até quando que eles podem fazer a inscrição? Fala tudo sobre essa prorrogação, por favor. Oi Gizá, os produtores rurais agora têm até a próxima segunda-feira, dia 16 de setembro, para fazer a sua inscrição na feira Sabores do Paraná, que tem o objetivo de divulgar os produtos paranaenses, os produtos regionais daqui do nosso estado. Neste ano, o evento vai ser realizado entre 28 de novembro e 1º de dezembro, no Salão de Eventos do Museu Oscar Niemeyer, aqui em Curitiba. E vão ter que, na oportunidade, serão selecionados 80 empreendedores rurais, que vão poder expor e vender os seus produtos para o público aqui da capital do Paraná. Além da venda desses produtos, a feira também vai contar com aulas shows, para divulgar o turismo e também a gastronomia paranaense. Então, os produtores rurais, os empreendedores que quiserem participar deste grande evento, eles precisam atender a algumas exigências, viu Gizá? A primeira delas é que eles precisam estar com o CAF, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar Ativo. Então, precisa estar com o CAF ativo. A outra exigência é que toda a agroindústria que trabalha com alimentos, precisa, claro, estar regularizada sanitariamente. Além disso, os produtos, eles devem estar rotulados, conforme exige aí a legislação. E o artesanato, ele precisa, então, ter características regionais ou ser produzidos aí com produtos da propriedade rural. Então, esses são os critérios para os produtores rurais que quiserem participar da feira Sabores do Paraná. Lembrando que as inscrições foram prorrogadas e seguem até a segunda-feira, a próxima segunda, dia 16 de setembro. Inscrições essas que devem ser feitas no site do IDR Paraná. Essas inscrições, elas estão abertas tanto para empreendedores individuais, tanto para cooperativas, associações e organizações aí que trabalham neste setor. Então, fica aí o nosso convite aos empreendedores rurais, aos produtores rurais que querem participar desta feira Sabores do Paraná. Inscrições abertas até segunda-feira, próxima segunda, no site do IDR. Uma excelente oportunidade para eles exporem esses produtos tão gostosos e o artesanato tão bonito, esses produtos paranaenses, né, Gizá? Com certeza, eu adoro essa feira, então se você é produtor, corre lá, ainda dá tempo de se inscrever. Obrigada, Bia, pelas informações.